Olá, boa tarde! Mais um Vida Saúde está no ar. Em 2022, o Dia Mundial do Rim foi celebrado no dia 10 de março e a data é para ressaltar a prevenção da doença renal. No programa de hoje nós vamos falar sobre esta questão na perspectiva do diagnóstico e tratamento das doenças que afetam os rins das crianças. Em nosso estúdio, a Anne Caroline Bicalho Fagundes, que é nefropediatra. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, tá? Fico muito feliz de falar desse assunto. Ótimo, vamos primeiramente entender um pouco, né? Quando procurar um nefrologista? Bem, o nefrologista é o especialista responsável, né? Pelo diagnóstico, tratamento, acompanhamento das doenças que envolvem os rins e as vias urinárias. Então, sempre que a pessoa tem algum sintoma relacionado a alterações urinárias, dores abdominais que não são diagnosticadas por outros motivos, aumento de pressão arterial, no caso das crianças especificamente, a gente leva muito em consideração essa medida de pressão, porque ela não é feita com tanta regularidade, né? Na rotina das consultas. Então, é uma coisa que a gente estimula muito ser aderida pela pediatria em geral. Inchaços que não tem explicação, perda, né? Aquela criança que vinha evoluindo bem, que de repente começa a perder o grau de desenvolvimento, não ganha peso, não evolui. Então, são sintomas inespecíficos, que muitas vezes estão demonstrando já que a gente tem alguma deficiência renal. E qual que é a função dos rins? Bom, os rins, né? São os órgãos maravilhosos. A gente tem dois rins, formatinho de feijão, que a gente fala. Eles são responsáveis por filtrar o sangue. Cerca de um quarto do volume de sangue que o coração bombeia, ele passa pelo rin a cada minuto. Então, esse rin, ele está constantemente limpando o nosso sangue das toxinas, eliminando o excesso de água, eliminando o excesso de impurezas. Ao mesmo tempo, ele ajuda a regular o pH do sangue, para que o nosso sangue tenha um pH adequado, que permita o funcionamento de todas as nossas enzimas, de todos os nossos metabolismo. E também influenciando o controle da pressão arterial, produz hormônios, é sítio de ação de alguns hormônios. Então, ele é um órgão muito completo e muito complexo. É um órgão fantástico. Onde você é nefropediatra, né? Ou seja, cuida aí da questão que envolve as crianças, né? E elas podem já desenvolver esse tipo de doença, né? Doença renal crônica? Infelizmente, sim. Inclusive, um dos maiores desafios, e o dia mundial do rin, ele vem para isso, é para a gente tentar expor essa realidade para as pessoas não médicas e para os médicos não nefrologistas. Que a criança, ela pode, inclusive, nascer já num processo de doença renal crônica terminal. Existem crianças que já nascem com necessidade de evoluir para programas de diálise. E a malformação do trato urinário, né? Que é uma das malformações mais frequentes dentre as malformações, ela, muitas vezes, ela vai evoluir ao longo dos estágios de perda de função renal. E essa criança vai evoluir com uma doença renal crônica. O fato da gente dizer que é uma doença crônica, que é uma doença ou que ela já nasce com a criança, ou que ela vai ser adquirida por processos de adoecimento, ou doenças outras, específicas do rin, vai ter uma duração superior a três meses e vai evoluir num quadro progressivo. O que vai diferenciar essa criança em relação à evolução é o acompanhamento, o tratamento conservador que tende a lentificar a progressão da doença. Então, para entender um pouco mais, né? O que, então, que é a doença renal crônica? Exatamente. Então, assim, partindo desse pressuposto, a criança que tem uma malformação congênita, ela já é considerada uma doença renal crônica, porque é uma alteração estrutural do trato urinário. Às vezes, ela não vai ter uma insuficiência renal, que é quando o rin está parando de funcionar. Aí, um exemplo que eu vou te dar, por exemplo, é uma criança que tem uma doença renal policística autossômica recessiva, que é uma doença que o rin é cheio de cistos, tem um comprometimento do desenvolvimento do córtex renal. Nessa doença, às vezes, quando eu doso a creatinina no sangue da criança, ela pode estar normal. Mas a doença crônica existe porque os rins têm alteração parenquimatosa, têm cistos e não vão se desenvolver normalmente. E aí, essa piora da função, que leva à insuficiência, ela vai acontecer ao longo do tempo. Em outra situação, a doença renal crônica vai se instalar após um evento de adoecimento adquirido. Então, uma criança que tem um quadro infeccioso de um foco diferente, mas que fica muito grave, que vai para o CTI, que para de urinar. Quando você investiga essa criança, ela está com um quadro de insuficiência secundário a uma doença aguda grave. E muitas vezes, esse quadro não é revertido. Mesmo que eu cure o problema original, por exemplo, uma pneumonia, o rim pode continuar em estágios avançados e eu posso ou não ver essa criança sair da necessidade de diálise ou não. E por último, tem algumas doenças específicas que podem ser adquiridas ou que têm origem genética, que a gente fala muito que são as glomerulopatias. São doenças que afetam o rim num compartimento específico, que a gente chama de glomérulo, e que vão levar a uma perda maciça de proteínas. E essa perda maciça de proteínas é um fator de risco de evolução para perda progressiva de função. No geral, quais são as principais causas? Seria a malformação congênita, as glomerulopatias e a insuficiência renal aguda, que acaba se prolongando e entra como critério para a doença renal crônica. Ok. Daqui a pouco a gente tira outras dúvidas em relação às doenças que envolvem os rins. nós vamos para um intervalo. A gente volta já já. Não saia daí! Já estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, agradecendo você que acompanha sempre na sua casa e também as secretárias que deixam o televisor ligado lá na Rede Mais Record TV na hora do nosso programa. Hoje eu vou mandar um abraço especial para a Cláudia e a Eduarda da Clínica Uroderme. Obrigado pela audiência e os pacientes aí assistindo o nosso programa e se informando, né, sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, tá bom? Vamos continuar a nossa entrevista que hoje a gente está recebendo a Anne Caroline Bicalho Fagundes, que é nefropediatra. A gente está falando aí sobre as doenças que envolvem os rins. Agora entender, né, sobre a doença renal, quais são aí os principais sintomas na criança? Joia! Então, as crianças, elas vão ter sintomas muito inespecíficos. Isso significa que talvez um sintoma que você não associa à doença renal pode ser o seu alerta para a doença renal. Então, se a gente for colocar em tópicos, o primeiro é a pressão arterial. Crianças hipertensas, até prove o contrário, a principal causa é renal. Então, essa criança, ela fez uma avaliação preliminar, a pressão está alta, tem que ser encaminhada para a gente investigar o motivo dessa hipertensão, tá? Tanto a hipertensão pode ser causada por um problema renal, como se ela não for tratada adequadamente, ela pode, ao longo dos anos, alterar e piorar a função do rim. Então, é um ciclo. Um segundo tópico importante são as alterações na urina. Então, a criança, habitualmente, né, ela tem que urinar uma urina clara, abundante, sem sentir dor. Se a urina da criança é dolorosa, se a urina tem uma coloração diferenciada, é muito avermelhada, alaranjada, às vezes até marrom, né, essas alterações já sugerem que existe alguma disfunção. O rim não está filtrando adequadamente, porque o rim deveria reter o excesso de hemácias, né, então a gente não teria que ter hemácia no xixi. Se está vermelho, se está marrom, pode ser sangue. A urina, ela não tem que ser espumosa. Se a urina, ela forma uma nata de espuma sobre o xixi, quando fica ali no piniquinho ou no vaso sanitário, está errado, porque o que produz a espuma na urina é o excesso de proteínas, e a gente não tem que perder grandes quantidades de proteína na urina. Então, estar atento às alterações urinárias é muito importante. Um outro sintoma muito frequente são os inchaços, né, os edemas. Então, aquela criança que sempre acorda com o olhinho um pouco inchado, com o rostinho meio gordinho, ao longo do dia isso vai melhorando. A criança vai desinchando, o pai acha que não é nada. Amanhã de novo, amanhã de novo. Aí resolve consultar, aí acham que é uma alergia, passam um antialérgico, não resolve. Passam um colírio, não resolve. E esse edema, ele vai piorar. Então, ele vai evoluir do rosto para o abdômen, para as pernas. Então, o edema é um sinal importante. E as alterações no crescimento e no desenvolvimento. Então, problemas renais graves, como a gente conversou das funções, o rim, ele interfere em vários metabolismo, pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Então, se não houver uma justificativa plausível pelo pediatra que acompanha, a gente também tem que investigar a questão renal em relação a esse crescimento atrasado. Agora, doutora, para descobrir se algo está errado nas crianças, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é a partir de algum desses sinais de alerta. Aí, assim, eu até não comentei, a infecção de urina é o sinal de alerta principal para a gente. Porque a maioria dos casos que a criança tem infecção urinária, você vai procurar se tem uma justificativa, você encontra alguma alteração nesse rim. Então, muitas vezes, a gente tem que ter um sintoma que chame a atenção. Na rotina, o que mais chama a atenção é a infecção de urina, principalmente se os episódios são recorrentes, uma atrás da outra. E como que a gente faz o diagnóstico? Temos o sinal de alerta, a gente começa pela avaliação de imagem e pela avaliação de exames laboratoriais. Na avaliação de imagem, de rotina, a ultrassonografia vai ser o primeiro exame que a gente vai lançar a mão, que tem uma abordagem mais geral do trato urinário, não tem radiação, então não tem efeitos colaterais. E a avaliação sérica, ela vai levar em consideração exames que permitem a gente estimar o funcionamento do rim, que é a creatinina, é um marcador no sangue que a gente estima a função do rim. E a avaliação da urina, né? A urina é assim, sempre a gente vai ter que ter um exame de urina para verificar se a filtração, se o sedimento urinário está normal, porque algumas coisas não vão aparecer. Ok, agora tem alguma diferença da doença no adulto e na criança? As diferenças estão nas causas, né? Então isso aí com certeza muda. O adulto, as principais causas de doença renal crônica vão ser a hipertensão arterial e o diabetes. E na criança a gente foca muito nas malformações congênitas, nas glomerulopatias e nas insuficiências renais agudas. Doutora, sobre a prevenção, o que é importante ressaltar para manter os rins saudáveis? Os rins saudáveis dependem de uma vida saudável, né? Então os rins, eles são reflexo da vida que a gente leva. Hidratação adequada, dieta balanceada, evitar excesso de alimentos industrializados, excesso de sódio na dieta, atividade física, né? A gente não precisa ser assim, artista, ser malhado, mas a gente precisa ter um corpo que permita que a gente exerça as nossas atividades e viva com saúde. Então, se você levar uma vida saudável, né? Sem muito radicalismo, você automaticamente está protegendo os seus rins. Doença nos rins, nas crianças tem cura? Algumas sim. Algumas vão ter a apresentação muito aguda, grave, mas depois são muito reversíveis e não voltam. Como, por exemplo, a síndrome nefrítica. E uma grande parte, infelizmente, não. As malformações, por exemplo, algumas têm necessidade de cirurgia e talvez com a cirurgia você corrija o dano imediato, mas só corrigir o dano imediato não vai reverter todo o processo de malformação intrauterino. Então, às vezes você tira o gatilho ali que está piorando, mas a estrutura daquele rin já é alterada. E doenças glomerulares, como, por exemplo, a síndrome nefrótica que a gente comentou, não tem cura. A gente tem seguimento, tratamento, mas são doenças muito delicadas e que, é igual eu falo, né? Quando a gente entra na nefrologia, a gente se encanta muito com a parte aguda. Eu vou dialisar todo mundo, vai ser uma coisa muito eletrizante. Mas não é. A doença crônica, ela é a nossa rotina. Então, assim, 80% dos nossos pacientes vão ser nossos pacientes pelo resto da vida. Familiares e pais, atenção redobrada para o diagnóstico que é tão importante. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. É um prazer. Ótimo. E a gente agradece também a sua audiência, sempre contando com você aqui, acompanhando o nosso programa Vida Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.